E aí Helper, no vídeo anterior eu falei pra você como que a gente resolvi uma integral com raiz Que raiz a gente passou pra potência, depois a gente pegou aquela fração, somou 1, aquela coisa toda Agora eu vou te dar a grande sacada pra você não perder tempo com isso que a gente fez Tá ok? Como é que eu consigo fazer isso de uma forma rápida, prática, sem bagunçar todo o coreto igual tá aqui Olha só, eu vou aproveitar esse cenário do jeito que tá aqui, tá? Vou aproveitar esse resultado aqui, eu vou deixar aqui do lado, o resultado a gente já sabe O resultado dessa integral vai dar 4 raiz quadrada de x à quinta mais c Esse é o resultado, tá bom? E a gente vai ter que chegar nesse mesmo resultado sem perder esse tanto de tempo Eu vou apagar aqui, ó Apagar aqui E vou voltar pra essa telinha aqui, onde nós estávamos O que é isso aqui? Transformei raiz para potência, certo? Olho aqui e vejo na propriedade que a integral de x elevado a alguma coisa é x elevado a alguma coisa mais 1 Sobre alguma coisa mais 1 Agora vem comigo, atenção total, hein? Tensão total O que você vai fazer quando você encontrar uma fração aqui em cima? Você tem que somar mais 1, você tem que fazer isso aqui, ó 3,5 mais 1 E aí você vai fazer o MMC Aquela coisa... Não! Você não vai fazer nada disso Você não vai fazer nada, nada, nada Você vai fazer o seguinte, ó Com 10 eu não faço nada, certo? Integral de x elevado a alguma coisa Mantenho x É uma fração? É Somo o de baixo, o de cima com o de baixo 3 mais 2 5 Certo? E mantenho o denominador Qual o denominador ali? 2 Entendi, professor Entendi Estou viado Eu estou falando o seguinte Tem fração? Tem Somo o de cima com o de baixo 3 mais 2 Quanto que é 3 mais 2? 5 5 sobre 2 Opa 5 E mantenho o denominador Ok? Mantenho o denominador Tá bom, professor Tá bom Estou acreditando em você Você falou que é Então é Faz Vai dar certo Quando? Sempre Sempre Ok Aqui é uma fração, não é? Beleza Você vai pegar e vai pôr aqui na frente invertido 2 sobre 5 Como assim invertido? Invertido O denominador está no numerador E o numerador quer um denominador Quando? Sempre Deu fração A fração é sempre Sempre, colega Toda vez Qualquer exercício desse tipo Always Beleza? E aí vai dar quanto? 10 vezes 2 20 Sobre 5 Vou fazer direto, né? 10 vezes 2 20 Dividido por 5 4 Esse cara Tá em forma de potência Eu vou passar pra raiz Quem tá no sol Vai pra sombra Quem tá na sombra Vai pro sol Mais C Bateu? Bateu 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 Deu certo Deu certo Mas toda vez Sempre Por quê? Isso eu vou te explicar já já Sempre, parceiro Sempre Deu Essa integral disso Olha só Mantenho X Pego de cima E somo com de baixo Menos 4 Mais 3 Quanto que é Menos 4 Mais 3? Menos 1 Menos 1 E mantenho O denominador Professor Aqui é uma fração Então aqui você vai colocar invertido O sinal Acompanhe Precisei de MMC? Precisei de multiplicar em cruz? Precisei de dividir a fração pela fração? Não! 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 O porquê disso Eu vou te explicar No próximo vídeo Não esquece de compartilhar Pro seu colega Ah! Um detalhe importante 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 Eu vou deixar o link aqui embaixo Se esse link não for Diretamente Para a página de cursos gratuitos Ele vai para o site da Help Você coloca o seu e-mail lá Que Daqui a pouquinho Vai estar disponível Alguns cursos gratuitos Para você Tá bom? Coisas que a gente vai ensinar Por exemplo Nesse tipo de coisa A gente vai estar ensinando lá Um abraço Que encontro no próximo vídeo Tchau, tchau Até a próxima Tchau Legenda Adriana Zanotto